Oi pessoal, meu nome é Anitta e esse aqui é o Historiar-se e hoje eu vou passar rapidinho pra dizer então que esse é o terceiro vídeo da série Trabalhar com História Hoje, uma parceria do Historiar-se com o podcast Tem Profissional da História aí. Hoje o vídeo vai falar sobre arqueologia e entrevistamos o professor André Luiz Ramos Soares, que é professor associado no Departamento de História e no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria, coordenador do Laboratório de Arqueologia, Sociedades e Culturas das Américas, ULASCA e titular da Cátedra Unesco e UFSM sobre Humanidades, Migrações e Fronteiras desde 2018. André, pode nos contar um pouco sobre a tua trajetória? Em primeiro lugar, eu sou formado pela URGS, eu entrei na URGS em 1990, no curso de História, naquele período ainda havia licenciatura e bacharelado integrados, ali eu comecei então a minha carreira acadêmica, me formei em 93 na URGS, depois em 94 entrei na PUC, onde já havia um mestrado em História com área de concentração em Arqueologia, terminei meu curso em 96, depois eu entrei na Universidade Federal de Santa Maria em 98. Em 2000, eu comecei meu doutorado na USP, no Museu de Arqueologia e Econologia, e em 2005 eu obtive meu título de doutor em Arqueologia Brasileira. Quando eu falo da minha trajetória acadêmica, é lembrar que os anos 90, o começo dos anos 90, 1990, 91, foi o momento onde a arqueologia começa, de fato, a virar um campo acadêmico-científico com formação superior. Havia um mestrado na USP, praticamente isolado no país, havia algumas especializações muito pontuais, em Pernambuco só, e então, a partir dos anos 90, isso começa, então, a aumentar, a crescer no sentido da arqueologia, ter um amparo científico a ponto de abrirem cursos de mestrado, cursos de doutorado a partir dos anos 90, que não havia antes. Então, muitos arqueólogos antes tinham formação em Antropologia e faziam trabalhos de campo em Arqueologia, porque não havia formação acadêmica em Arqueologia, mas a partir dos anos 90 é que começa a surgir isso, então, como um campo específico, não só historiadores, porque tem uma coisa interessante também, que às vezes a gente fala, e aí não é uma crítica, mas é um comentário, quando a pessoa entra no curso de História, a gente fala em interdisciplinaridade, mas, na verdade, a pessoa acaba cada vez fechando mais o seu nicho, ela acaba nem localizando um mapa onde é que é a Babilônia, a pessoa sabe, em bola isso de História, porque a gente desconectou de tal forma das outras ciências, inclusive da geografia, que eu preciso mostrar, olha, pessoal, Incas, é no Peru, onde é que fica o Peru? Porque as pessoas não sabem aonde é, por exemplo, o país do Peru. Então, isso também é interessante, porque a Arqueologia é naturalmente interdisciplinar, a Arqueologia, por definição, ela é interdisciplinar. Eu acho que eu só não vi gente da Educação Física cursando Arqueologia, mas todas as outras áreas, seja da saúde, seja das tecnológicas, das exatas, eu conheço pessoas que são arqueólogos com formação em Química, em Matemática, em Física, em Biologia, nas Artes Plásticas, na Filosofia, porque a Arqueologia, per se, ela é uma ciência interdisciplinar. E interdisciplinar nesse sentido, o meu diálogo, como eu comecei meu curso em História, ela começa o meu diálogo em História, mas eu tenho um pé muito forte na Antropologia, também pela questão de que a Arqueologia brasileira, no geral, é uma Arqueologia indígena. E aí a gente retoma a questão da Arqueologia Pública, porque quando a gente fala de uma Arqueologia Pública, é justamente romper os paradigmas de algo elitizado, que a Arqueologia nasce como uma ciência elitizada, e partir agora para outros campos, outros saberes, outras vozes, dar nome e vozes a outras coisas, as outras pessoas, a outros grupos marginais, periféricos, excluídos de toda sorte, e aí que vai entrar, então, uma Arqueologia que hoje fala de quilombolas, uma Arqueologia indígena, indígena propriamente dita, uma Arqueologia que vai tentar se aproximar mais, digamos assim, dos anseios, do que as pessoas, do que as comunidades, do que os grupos humanos esperam de uma Arqueologia, o que a gente pode contribuir, de fato, para outras questões. O historiador é aquele sujeito chato, como diria o Peter Burke, que o nosso papel é lembrar aquilo que as pessoas querem esquecer. Eu diria que o Arqueólogo também, parafraseando Burke, seria o Arqueólogo, ele aponta as burrices que a gente faz historicamente ao longo da história da civilização e diz, olha, isso vai dar errado, isso vai dar bobagem. Quando a gente começa a fazer exploração ambiental, e o agro vai lá e acaba com a Amazônia, e os biólogos dizem, olha, os rios voadores vão parar de voar, então, consequentemente, vai haver problema de seca. Bom, eu posso citar pelo menos duas ou três civilizações que desapareceram em função do mau uso do ambiente. Ou seja, para o arqueólogo, não é novo. Assim como para o historiador, a ascensão da extrema-direita não é nova, e a gente sabe o que pode acontecer com uma ascensão da extrema-direita. O arqueólogo também sabe o que vai acontecer se a gente continuar utilizando o ambiente dessa forma, as burradas que isso vão resultar, e por que São Paulo ou fica seco ou chove torrencialmente. Nós, arqueólogos, sabemos que isso é uma questão de falta de manejo ambiental, porque a gente já viu isso em outros lugares. A gente já viu como explorar erradamente o entorno vai dar problemas, vai dar coisa bem ruim. Na tua opinião, quais que são hoje as principais potências e os principais desafios de trabalhar com arqueologia no Brasil? A gente sempre tem que pensar o que é arqueologia. A gente, algumas vezes, faz uma distinção entre história, arqueologia, sociologia, antropologia. Todo mundo trabalha com seres humanos, todo mundo trabalha com a humanidade, todo mundo trabalha com, de alguma forma, a trajetória da humanidade. A história trabalha com a trajetória da humanidade, a antropologia também. A filosofia e a sociologia também, de uma outra forma. O que nos modifica ou o que nos distancia, de uma certa forma, é o método, é a maneira como nós fazemos essa aproximação. Enquanto a história está vinculada a uma questão de um recorte temporal, digamos assim, dentro da civilização humana, com ênfase, a documentação escrita, e depois vai vir outros documentos, a partir da escola dos análises, a arqueologia trabalha com a sociedade humana a partir da cultura material. Então, como nós trabalhamos com a cultura material dos humanos, ou seja, desde que o primeiro hominídeo resolveu fazer um objeto, um objeto, um artefato, até o tempo presente. Então, eu tive a oportunidade de visitar alguns lugares na Argentina onde a arqueologia da ditadura, do período repressivo, é muito forte. Aí vem a pergunta, mas para que arqueologia, se nós temos a história? E aí que vem a contribuição da arqueologia, de uma certa forma, muitas vezes vista como uma ciência auxiliar, embora ela tenha um corpo teórico próprio, a arqueologia aborda toda a trajetória humana pela cultura material. Então, o maior desafio hoje, eu diria que, em primeiro lugar, uma ciência burguesa, como começa a arqueologia, hoje ela tem que se tornar uma arqueologia pública, e tem vários lugares onde se desenvolve essa perspectiva de uma arqueologia pública, uma arqueologia voltada a excluídos, a invisibilizados, a marginalizados, a N questões de exclusão social, cultural, religiosa, étnica, de gênero e tal. E, por outro lado, e ao mesmo tempo concomitante, eu percebo que o problema da arqueologia é mostrar o quanto ela pode ser importante em quadros onde existe limitação de documentação histórica. Por que eu estou te falando isso? Porque, quando eu visitei alguns centros de detenção na Argentina, o que determinou os seguidos políticos foi a arqueologia. Foi a arqueologia que diz que, em determinados lugares, uma escola que foi colocada como centro de detenção, essa escola foi utilizada como centro de tortura e tal, e, enquanto os militares argentinos diziam que não, que aquilo ali não foi, a arqueologia provou que o depoimento dos presos políticos era verdadeiro. E, em vários pontos, onde a história não pode, ou não aparece, ou não surge, ou, enfim, ela tem limitações, a arqueologia, através da cultura material, ela pode expor, digamos assim, uma outra perspectiva, uma outra abordagem do que é que seja um advento, seja da ditadura militar no Brasil, que nós não tivemos, não tivemos nenhum trabalho de arqueólogos sobre o período da ditadura. Então, quando a gente fala do cemitério clandestino de Perus, foi trabalho de antropólogo forense, que veio depois, depois dos restos humanos serem resgatados por coveiros. Então, os arqueólogos não foram chamados nem para ver essa questão do que seria o método da arqueologia, uma escavação controlada para ver se nós temos sinais de fato ou de crime em massa ou de a forma como esses corpos foram depositados nesses cemitérios, a arqueologia passou reto. E isso deve-se justamente ao fato de que a arqueologia poderia dar respostas a respeito desses enterramentos para mostrar o quanto isso realmente tinha vínculo com o nosso período da ditadura civil-militar. Então, a arqueologia tem várias questões a serem colocadas. Por um lado, uma aproximação da população que não faz ideia do que é arqueologia, confunde arqueologia com paleontologia, por exemplo, e nós não escavamos dinossauros. E, por outro lado, também a questão do qual é o recorte temporal da arqueologia. As pessoas geralmente associam a arqueologia para a história. E a arqueologia, eu posso fazer arqueologia industrial, eu posso entrar numa empresa abandonada e fazer uma arqueologia industrial e ver como funcionavam as relações de trabalho, como funcionava o regime do espaço e do controle do corpo humano sobre os trabalhadores independente dos documentos históricos sobre aquele local. Então, eu acho que a gente tem várias lacunas a serem preenchidas dentro da ciência arqueológica e eu te diria que os principais pontos são esses. Uma aproximação da comunidade, do público em geral, que a palavra não existe, mas, enfim, do público, e também uma colocação temporal das pessoas compreenderem que a arqueologia, trabalhando com cultura material, não tem recorte temporal para ela trabalhar. Tem recorte de método. Há cultura material, mas não recorte temporal. Antes, tu falaste de uma arqueologia burguesa que tinha um objetivo e um financiamento específico. E agora, numa arqueologia pública que não necessariamente interessa certos grupos da sociedade, de onde que vem esse financiamento hoje? De onde que ele está vindo? Então, não vem. Não vem. A arqueologia, ela... Hoje, se nos anos 90 houve a formação de um corpus acadêmico bastante acadêmico, com titulação bastante forte, a partir dos anos 2000 e pouco, houve o licenciamento ambiental, que começa lá na Resolução Conama de 88, e o licenciamento ambiental exige laudo arqueológico. E esse laudo arqueológico fez com que vários lugares criassem cursos de arqueologia para atender às demandas do licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental para construção de rodovia, de hidrovia, de aeroparque, de instalações elétricas, hidráulicas, de loteamento em espaços grandes. Então, tudo isso aí movimentava a arqueologia. Então, até os anos 2015, ou até o ano do golpe, se você preferir, a gente tinha um financiamento público em torno dos empreendimentos de grande porte que necessitavam levantamentos arqueológicos e salvamento dos sítios arqueológicos. A partir do momento que não há mais grandes obras públicas, ou a partir do momento que não há mais recursos de volume para desenvolver arqueologia, a arqueologia hoje trabalha com, sei lá, 1% da arqueologia desenvolvida no país é arqueologia acadêmica, talvez até menos de 1%. Os outros 99% são arqueologias que são de licenciamento ambiental. É uma rodovia, é uma usina hidrelétrica, é uma pequena central hidrelétrica, é um aerogeradores, enfim, empreendimentos. Condomínios de grande extensão, isso é que vai gerar o trabalho arqueológico. Quando a gente fala numa arqueologia pública que está voltada justamente para as minorias, eu te diria que praticamente um recurso é inexistente. Alguns poucos arqueólogos acabam fazendo per se da sua própria vontade um investimento de ir nas comunidades quilombolas, de ir nas comunidades indígenas, de dialogarem com essas comunidades, de verem de fato... Porque até os anos 2010 da terra indígena, o marco temporal que hoje é discutido em termos de permanência ou não de área indígena, ele é um total contrassenso se nós tivermos um laudo arqueológico. Porque o laudo arqueológico vai dizer olha, essas populações estão aqui muito antes de 1988. E, obviamente, quando se fala entre o laudo ou o parecer do arqueólogo, porque sabe que o arqueólogo vai provar que as populações ribeirinhas ou indígenas, então, ou quilombolas, estão aí há muito tempo, muito antes de 88. Só que, obviamente, em 88, a gente tem que se referir ao marco, que na verdade é 85, que é o fim da ditadura militar. Qual área indígena era reconhecida durante a ditadura militar? Qual área quilombola? Qual área de pescadores, de ribeirinhos? Nenhuma. Então, é óbvio que o marco temporal é um mecanismo justamente, porque ele vem na esteira da ditadura militar de exclusão dessas populações. População cabocla. População cabocla. Pessoas que não têm o título fundiário dessa terra, porque estão colocadas em zonas periféricas, em zonas marginais. Então, aí que entra o trabalho do arqueólogo. E por isso que o arqueólogo não é chamado para essas situações justamente porque ele pode dizer, olha, essas pessoas estão aí há 200 anos, 300 anos. Esse grupo indígena está aí há mil anos, dois mil anos, ocupando esse território. Vocês podem não querer ver, não podem não querer assumir, admitir, mas esse é o papel do arqueólogo. Então, por isso, o arqueólogo é ainda mais exclusivo, porque o arqueólogo não trabalha nem com documentos escritos. Ele trabalha com documento material. Então, no momento que eu tenho uma machada de pedra ou uma cerâmica e a datação é feita para um laboratório de física, não tem como alguém dizer que eu estou manipulando ideologicamente os argumentos. Não há possibilidade de eu manipular ideologicamente uma datação radiocarbônica. Por isso que os arqueólogos não são chamados. Porque a gente trabalha muito par, muito junto, com ciências duras, que, bom, as pessoas podem não gostar de ouvirem, mas a informação está ali, a cerâmica tem aquela idade, assim como aquele carvão da fogueira ou aquele osso de animal que foi cozido, serviu de alimento, ou o próprio osso humano. Porque o osso humano também existe nos enterramentos, desde a pré-história até essas covas escondidas. E isso aí revela, o arqueólogo vai saber o que revelam esses dados materiais que são, a priori, refutáveis. André, pode nos contar um pouquinho sobre o teu projeto na Cátedra da Unesco? Em 1992, a Unesco abriu um sistema de criação de cátedras universitárias. O objetivo das cátedras é reunir instituições que tenham redes de pesquisadores com temas comuns. Então, em 2019, a gente inaugurou aqui, através da Universidade Federal de Santa Maria, a Cátedra Unesco em Fronteiras e Migrações, em parte, porque o programa de pós-graduação aqui da Universidade em História tinha uma linha de pesquisa de história, regiões e fronteiras. Essa mesma linha de pesquisa, coordenada pela professora Maria Medianeira Paduim, tinha um comitê acadêmico dentro da Associação das Universidades do Grupo Montevideo, a UGM, que foi criado, então, o Comitê Acadêmico História, Regiões e Fronteiras, que completou 20 anos há alguns dias atrás. E por que isso? Porque, na verdade, Santa Maria, estando no centro do estado do Rio Grande do Sul, com uma proximidade cultural de Argentina, Uruguai, Paraguai, sempre teve a temática de fronteiras como seu mote, como seu ponto nevraljo. E, como gaúcho, a gente deve dizer, e dentro da arqueologia também, que a gente tem muito mais proximidade teórica, acadêmica, científica, com problemas vinculados à Bacia do Prata, do que, por exemplo, o nordeste do país ou o norte do país. Então, é muito mais fácil. acredito que os historiadores também terem muito mais aproximação bibliográfica com os irmãos platinos, em termos problemáticos, que envolvem fronteiras, migrações, ou as questões locais, do que a gente pegar a bibliografia do norte e nordeste do país, por exemplo. Isso, então, a criação do Comitê Acadêmico História, Regiões e Fronteiras, pela professora Maria Medianeira, junto com linha de pesquisa do programa de pós-graduação em História e Fronteiras. Então, como um dos temas da Unesco justamente era o problema de imigrações e fronteiras na contemporaneidade, a gente, então, submeteu, a gente propôs a criação de uma cátedra, Unesco, em fronteiras e migrações, uma vez que, bom, o Brasil é um país de fronteiras abertas, sempre foi e continua sendo, os problemas migratórios podem ser italianos e alemães no século XIX, podem ser japoneses no começo do século XX, podem ser haitianos e senegaleses no final do século XXI, continuamos com problemas de fronteiras e migrações que devem ser discutidos. E aí, então, a criação desse grupo envolve várias universidades do Brasil, da região platina, Argentina, Uruguai, Paraguai, colegas também de Portugal e Espanha, que trabalham com essa temática de fronteiras e migrações, objetivando reunir esforços desse staff, desse conjunto de pesquisadores acadêmicos para unir esforços na discussão dessas problemáticas ou dessas questões. E aí, então, a criação da cátedra, ela vem ao encontro do interesse da Unesco e, a partir daí, aumenta-se com esforços de outras cátedras, ao qual nós somos também parceiros, nós somos parceiros da Cátedra das Luzes, da UFMG, coordenada pelo professor Luiz Vilauta, somos parceiros da Cátedra de Multilinguismo e Multiculturalidade, da UFSC, com o professor Jovan Miller Oliveira, tem a Cátedra de Território e Gestão Cultural do Instituto Politécnico Tomar, em Portugal, coordenada pelo Luiz Osterbeck. Então, as cátedras se reúnem dentro das suas redes e formando outras redes com outras cátedras, visando a discussão acadêmica, mas também com os problemas locais, para a gente tentar dialogar com a comunidade soluções em torno dessas discussões. Porque a xenofobia não é algo novo, a xenofobia está bem presente, e isso aí é em virtude justamente de um desconhecimento de que o Brasil é um território de imigrantes. Sempre foi. Então, discutir migrações não é algo novo, e pensar que o Brasil é um país de imigrantes é algo que todo mundo deveria saber para compreender a riqueza que isso compõe em todos os estados do Brasil. já falaste um pouco sobre a relação entre história e arqueologia, e nós queríamos te perguntar, então, que relação você vê entre a arqueologia e o ensino de história hoje? Vamos voltar para a arqueologia pública e a visibilidade de invisíveis. Então, por exemplo, é uma coisa conhecida dos arqueólogos que nós tínhamos civilizações com cidades, com aldeias grandes, com estradas. Michael Ekelberg, Eduardo Góes Neves pesquisam no norte do país em lugares onde haviam cidades indígenas antes da chegada dos europeus. E essas cidades tinham, por exemplo, vilas, paliçadas, fossos no entorno, tinha fazenda de peixes, criação de peixes no regime de criação como fazenda de peixes e populações grandes, populações que podiam chegar a 50 mil pessoas no século X. Aí você vai me dizer assim, então, André, mas 50 mil pessoas no século X. Bom, a gente tem que lembrar quantas pessoas tinham em Londres, por exemplo, no século X, ou em Paris, ou em Lisboa. Então, esses dados, por exemplo, de que haviam cidades organizadas antes da chegada dos europeus aqui, que haviam situações de complexos urbanos, como Marajoara, na ilha do Marajo, a rede amazônica, com uma rede de comércio, de trocas e comércio mesmo, com especialização de profissões, pessoas especializadas em profissões como ceramistas, por exemplo, isso tem muito pouco visibilidade nos livros de história. Então, quando a gente pega livros de história, sejam atuais, sejam de, enfim, 10, 20 anos atrás, a gente fala do Brasil descoberto por Portugal, ok, não é mais descoberto, ele foi achado dentro de um plano, mas se coloca tudo dentro de um grande saco de gatos chamado índios, 200 línguas faladas hoje, línguas indígenas hoje sendo faladas, nós temos mais de 200, né, nós tínhamos uma complexidade cultural gigantesca nesse território antes da chegada dos europeus, nós tínhamos bandos de caçadores coletores, tínhamos, bandos de 25, 30 pessoas, como os macus na Venezuela e no Brasil, no território adjacente, mas também nós tínhamos sociedades muito grandes, sociedades de cacicados, como eram os índios guaranis, ou aldeias, aldeias urbanas, como é o caso do complexo Santarém, do complexo Marajoara, né, e quando eu te falo de estradas, por exemplo, o Mike Eichberg descobre um território, um local, onde havia uma estrada com 10 quilômetros de extensão, 30 metros de largura, 30 metros de largura, na maior parte, e num trecho tinha 60 metros de largura. Bom, se tu conhece um pouco de rodovia urbana, uma BR, deve ter mais ou menos entre 8 e 10 metros de largura. Eu ter uma avenida ou uma estrada com 10 quilômetros de extensão e 30 metros de largura, eu tô falando de realmente uma sociedade muito organizada, que tem muito intercâmbio, muito comércio, muita vida social e, quiçá, sei lá se não, havia uma parada, algum tipo de evento, aonde, em alguns lugares, essa estrada tem 60 metros de largura. 60 metros de largura é a avenida principal de Buenos Aires e a gente sabe que aquela avenida foi feita para paradas militares. Foi feita para isso. só que esse Brasil com cidades, esse Brasil com civilizações, esse Brasil com complexos tecnológicos, ele não está presente nas aulas de história. Ele está desconhecido pelas aulas de história. A aula de história, professor de história, tem, às vezes, agora estão retirando, inclusive, alguns cursos de graduação estão retirando a disciplina de pré-história dos currículos e já começam com história moderna, já direto com as grandes navegações. E quando tem uma disciplina auxiliar de história da América, vai falar de incas, maias e aztecas e também esquece as civilizações que haviam no Brasil. Então, hoje, eu tenho, sem o menor medo de dizer, que como um plano político de invisibilização do passado histórico brasileiro, essas questões não são mencionadas. Um genérico totalmente estapafúrdio como um sujeito lesado ou como um sujeito não empreendedor ou como um sujeito que vivia de caça, coleta, pesca ali e ok, estava bom para ele e não se desenvolveu tecnologicamente, enquanto que a arqueologia aponta justamente o contrário, que nós tínhamos populações urbanas, civilizações e culturas extremamente adiantadas que tiveram seu nascimento, apogeu, glória e decadência antes da chegada dos europeus. Mas nós tivemos, sim, cidades urbanizadas complexos urbanos, vilas com foço e poço que nem uma Idade Média, fazendas de criação de peixe e outras estruturas urbanas e agrícolas que certamente carregam muito mais perguntas do que respostas e, sim, os historiadores deveriam olhar para o passado brasileiro com tanta ênfase como olham para o pós-colonial, porque nós temos uma história extremamente rica, porém, bastante desconhecida em âmbito geral sobre quais eram os povos que habitavam aqui, a sua complexidade, a sua diversidade e como isso deixou marcas que, infelizmente, hoje só os arqueólogos são, enfim, têm os olhos voltados para essa problemática. Então, sim, a arqueologia tem muito a contribuir para o ensino de história, com quanto que nós paremos, com quanto que nós rompemos com uma ideia colonizadora, evangelizadora e, principalmente, colonial de achar que foram os brancos que trouxeram grandes civilizações para o Brasil ou o branco que trouxe grandes avanços para o Brasil. Se a gente pegar em termos de Mesoamérica, a cidade de Tenochtitlán tinha 200 mil habitantes, quando Londres não tinha 20 mil. Os europeus tiveram contato com as pirâmides aqui na América antes de ter contato com as pirâmides do Egito, que foram soberbamente exploradas por Napoleão. E aí vem a egipatomania a partir da era napoleônica. Então, os europeus têm contato com as pirâmides maias e tal e as cidades incas muito antes disso existir. no mesmo período na própria Europa. Mas isso passa abatido pelo professor de história que, embora seja um sujeito crítico do ponto de vista de uma história contemporânea, ainda mantém uma perspectiva colonial do ponto de vista de uma história indígena. Por mais que os nossos colegas, os nossos formandos e os nossos colegas formados tenham uma percepção de história crítica bastante forte com relação ao período colonial e posterior, essa visão crítica cessa quando se trata de falar dos povos que aqui habitavam antes da chegada dos europeus. E aí se reproduz o discurso colonial, se reproduz um discurso colonialista, evangelista, evangelista no sentido da catequese, do salvamento da alma dessas pessoas pela cristianização. e se eu for falar bem sinceramente, mal comparando ainda, eu te diria que esse discurso continua presente no senso comum, de que o índio deve ser civilizado, de que o índio deve ser cristianizado, de que o índio deve ser urbanizado, ou pelo menos ele deve ser produtivo numa perspectiva entre várias aspas, produtivo numa perspectiva capitalista, e esquece que nós estamos falando de uma cultura que, no caso dos indígenas guaranis, estão aí há 2 mil anos no Rio Grande do Sul, no caso dos indígenas caigangue, desses povos tradicionais caigangue, estão aqui no Rio Grande do Sul há pelo menos 2.500 anos. E isso está faltando na aula dos professores de história. A perspectiva de que nós temos muita história para contar antes da chegada dos europeus. A história do Brasil não começa com a história da chegada dos europeus. Ela é muito mais antiga, mesmo que eu fale de uma história antiga de 30 mil anos atrás, como Serra da Capivária, mesmo 18 mil anos atrás, como é aqui na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, mesmo que eu não precise recuar 18 mil anos, eu posso falar de sociedades indígenas atuais, contemporâneas, que são herdeiras desses povos de 2.500 anos atrás. E isso faz falta na aula dos nossos professores de história e arqueologia pode dar uma grande contribuição de mostrar essa complexidade cultural e, ao mesmo tempo, o que levou à devocada dessas sociedades. Hoje, uma pesquisa feita no México descobre que a chegada dos europeus no México trouxeram um botulismo, bactéria botulínica, se eu não me engano, e isso causou a morte de 8 milhões de pessoas em questões de meses. Então, a gente fala das sociedades indígenas hoje como se fossem continuidade das sociedades do passado, mas, na verdade, a gente tem que lembrar que teve guerra de extermínio, teve epidemias, epidemias como nós estamos vendo agora no passado que exterminaram milhões de pessoas aqui na América. E isso, às vezes, passa batido na aula do professor de história. Quando eu estou falando de arqueologia e da contribuição da arqueologia na história ou mesmo no cotidiano, ou mesmo as pessoas não só saberem do passado, mas como esse passado ainda está presente agora, na atualidade, a gente sempre tem que destacar o papel do conhecimento científico. Ou seja, nós vivemos algum período obscurantista de terraplanismo e movimento antivacina, que é um retrocesso histórico, acadêmico, científico, mas a gente tem que justamente continuar discutindo, debatendo, divergindo, porque o espaço da ciência é o espaço da divergência, no sentido de que só através da ciência a gente vai conseguir realmente construir condições melhores, condições materiais melhores, condições sociais melhores, condições críticas melhores e principalmente aquilo que eu acho que é o objetivo da humanidade, desde o neolítico, ou pelo menos deveria ser, é que todas as pessoas tivessem acesso às condições mínimas de justiça social. Quando a gente fala de uma arqueologia pública, o que a gente está querendo discutir é como a gente pode contribuir para que as pessoas pensem, reflitam, se deem conta da sociedade em que a gente vive e o que a gente precisa caminhar, trilhar, em busca da justiça social, para que todas as pessoas possam ter pelo menos o mínimo de vida digna, de vida com água encanada, com um teto sobre as cabeças, que as pessoas não precisem morrer de frio, que as pessoas não precisem entrar numa fila para pregarem ossos na capital do agronegócio. então eu acho que é esse o papel dos historiadores de nós, cientistas sociais, de nós, das humanidades, discutir o que está sendo feito e de que forma a gente pode combater essas injustiças, essas disparidades, essas excrescências e principalmente não normalizar, nós jamais devemos normalizar o aspecto de que alguém seja tão pobre a ponto de que tenha que vender a si mesmo e ninguém seja tão rico a ponto de comprar outra pessoa e isso a gente tem que continuar lutando, batalhando, discutindo, a universidade não é um lugar de consenso, mas ela é um lugar onde justamente as coisas são discutidas para transformar a nossa sociedade numa sociedade melhor. Eu acho que é isso que a gente tem que batalhar, lutar e sermos eternamente insatisfeitos. Se um professor de história de ser bom dia e o professor de história raiz dizer bom dia tem alguma coisa errada, porque a gente sempre pode falar de uma guerra, a gente sempre pode falar dos campos de concentração de palestinos em Israel, a gente pode falar das perseguições religiosas na Macedônia, a gente pode falar da presença, enfim, do nosso próprio país e todas as questões que não estão corretas e a gente não pode normalizar. Eu acho que a gente tem que sermos eternos insatisfeitos em busca, caminhando em torno de uma utopia, não que ela vá se realizar, mas pelo menos que a gente possa deixar uma sociedade melhor para as pessoas que virão. Eu acho que é isso. a gente pode ver. Obrigado.